Quem é que tem coragem de falar que faliu? Eu tenho. Ganhei 500 mil reais num reality show há 19 anos atrás e perdi tudo em alguns empreendimentos que deram errado. Quer realidade mais brasileira do que essa? É por isso que o Santander vai começar o ano ajudando você a recomeçar. A partir daquilo que mais importa, sua casa, seu carro, sua moto, eles te dão até 60 dias pra começar a pagar. Ainda te ajudam no momento que você mais precisa. E você pode resolver tudo num sábado, dia 22 de janeiro. É o Desen de Vida Santander. 3 mil agências atendendo você pra resolver os seus problemas com dívidas. Porque pra muitos, isso pode até ser problema seu, mas não pro pessoal do Santander. Como a gente pode renegociar sua dívida? Hoje, Santander.